Eu sei que tá no começo Não tem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar no amor vira poema Como sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo o povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se não durar não tem problema Se não virar no amor vira poema Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo o povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar no amor vira poema Se não virar no amor vira poema Com sem namoro você rouba a cena Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo o povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Se não durar no amor vira poema Se não durar no amor vira poema Se não durar no amor vira poema Com sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo o povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença